Grandes são as obras do Senhor, a Palavra enaltece, a Palavra reconhece, a Palavra destaca, a Palavra observa, a Palavra faz referência. Grandes são as obras do Senhor, porque o mundo não faz nada disso, e muitas vezes o nosso coração envolvido nesse mundo não faz nada disso. Grandes são as obras do Senhor. Vivemos às vezes na inconsciência, a gente sabe que são grandes, mas não falamos disso. A gente sabe que são grandes, mas não enaltecemos o nome do Senhor. A gente sabe que são grandes, mas não o louvamos, não o desejamos, não o queremos, não o bendizemos. Grandes são as obras do Senhor, imensas. Quem pode fazer um planeta? Quem pode fazer uma galáxia? Quem pode fazer as profundezas, o microcosmos? Grandes são as obras. Somos muito pequenos, Senhor. Imagina a glória de Deus, a presença de Deus na eternidade, as maravilhas que veremos. Oh, meu Senhor, ajude-nos a chegar até a Tua casa e permanecer contigo. Essa será a nossa verdadeira alegria. Inexplicável alegria. Desconhecida alegria. De tão grande que será. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.